Olá pessoal, gostaria de falar com vocês hoje sobre as diferenças de uma empresa ter dentro de casa a solução para atender a circular 3765 do Bacen ou contratar o RTM Hub. Imagine que para que você consiga conectividade e infraestrutura para falar diretamente com a CIP, você vai precisar de links dedicados, você vai precisar de IBM Connect Direct, você vai precisar de um sistema que desenvolva toda a mensageria, crie os arquivos no padrão CIP, faça criptografia e além do mais controle as grades que, inclusive algumas delas são de madrugada. O RTM Hub faz tudo isso para você, você não precisa ter infraestrutura, a infraestrutura é toda da RTM, você não precisa de mão de obra especializada nem tampouco desenvolver sistemas para esses controles. O RTM Hub faz tudo isso para vocês, de uma forma simples, de rápida implementação e com custo reduzido se comparado ao custo de infraestrutura própria. Conte conosco, nos ligue, fale com a gente para que a gente possa explicar mais para vocês como é que isso funciona e que a gente possa detalhar o processo e quem sabe que vocês sejam um novo cliente RTM Hub.